Senhor presidente, senhores deputados, companheiros, companheiras, venho a essa tribuna, como os meus colegas, discutir o projeto apresentado pelo governador sobre o piso salarial regional. Como já foi dito, ele tem inconstitucionalidades. Ele tenta congelar por dois anos, o que é inconstitucional, e atribui um valor zero, bem abaixo do que o próprio empresariado propôs. Ou seja, está querendo ser mais realista do que o rei. Vários deputados falaram, ouviu o deputado Valdeque, o deputado Luiz Paulo, ouviu o deputado Márcio Pacheco, líder do governo. Quero dizer o seguinte, nós, do PSB, somos um partido de oposição, o que não significa que nós não tenhamos compromisso com as finanças do Estado. Eu quero dizer, deputados e deputadas, meus colegas, há poucos dias atrás, eu encontrei, por acaso, o secretário estadual de Fazenda, e me coloquei à disposição, conversamos longamente, como agir para que o Estado possa cobrar os créditos que ele tem. A dívida ativa, há números diferentes, mas isso gira em torno de 16 bilhões. E dei várias sugestões, o secretário ficou interessado, falei de outras iniciativas que nós já tivemos, junto com desembargadores do Tribunal de Justiça, junto com a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, mas que não foram bem sucedidas, no sentido da gente cobrar essa dívida. Falamos também longamente sobre a questão dos subsídios, e o secretário estadual de Fazenda tem interesse, e nós vamos apoiar, em cortar todos aqueles subsídios que sejam inocuos, que não tragam retorno para o Estado. E mais ainda, durante esses anos todos, o Estado foi incapaz de dizer qual foi o retorno positivo em matéria de empregos e dinheiro para a perda de arrecadação. É uma renúncia fiscal quando você dá um subsídio. Então, eu estou lhe dando esse exemplo para mostrar que a gente tem compromisso com a saúde fiscal do Estado. Dito isso, o deputado Valdeck foi feliz, não vão ser o deputado Luiz Paulo também, não vão ser os trabalhadores que vão pagar exclusivamente pelo equilíbrio, até parece que congelar o salário das empregadas domésticas e dos porteiros, vai tirar o rio desse buraco que ele está, de bilhões e bilhões e bilhões, tendo dado muitos bilhões de incentivo fiscal, vários deles duvidosos, e não sendo capaz de cobrar dívidas que tem a receber num valor superior a 16 bilhões. Ou seja, aí está o que pode ajudar a equilibrar nossas contas. Nesse momento que todos os custos aumentam, você colocar reajuste zero por dois anos, nós vimos, inclusive, pelos votos dos deputados, tanto da oposição quanto do governo, em todas as comissões, que todos votaram a favor do parecer da Comissão de Justiça, apresentado pelo deputado Luiz Paulo. E o que diz esse parecer? O parecer diz, A lei é por um ano, como reza a Constituição, e o valor, é um valor exatamente intermediário entre a proposta de 1,25 do empresariado e 6,95 dos trabalhadores, que é a inflação verificada no período. Eu não acho que é um caminho do meio. É claro que eu, pessoalmente, subscrevi emendas que foram aquelas apresentadas pelas centrais sindicais, que reivindicam um reajuste de 6,90, porque incorpora a inflação e incorpora a produtividade. Nós subscrevemos essas emendas. Todas as centrais sindicais, em conjunto, apresentaram essa emenda. Mas sabem, os trabalhadores estão acostumados, quem é sindicalista vive a negociação, greve, negociação, plenárias. Essa é a vida. Então, nós vamos trabalhar para não haver arrocho salarial. Até porque, deputado Márcio Pacheco, não faz bem para o Rio o arrocho. O arrocho significa menos volume para fazer compras no mercado, para fazer compras em várias áreas. Em suma, o consumo dos trabalhadores, os alimentos, equipamentos para casa, você não move uma economia arrochando ela. Você tem que tirar os subsídios indevidos, você tem que cobrar a dívida a receber, tem que enxugar a máquina, sim, aonde couber, mas não massacrar os trabalhadores e zerar por dois anos, impondo um arrocho perverso e cruel àqueles que fazem mover a nossa economia. Lembrando que o piso salarial, a tabela máxima, o nível máximo do piso salarial, se não me engano, é R$ 3.800. Então, se a gente for ver aqui na Assembleia, por exemplo, não sei quem recebe menos do que isso. Então, estão querendo realmente fazer um arrocho e um ajuste em cima de um piso para todos os trabalhadores do Estado, cujo nível mais alto, cujo nível mais elevado, me corrija o deputado Valdeck, se não me engano, é R$ 3.900. Então, não é aí que o Estado vai sair da crise. Tem que ter austeridade e eu sou da oposição, mas já falei para o secretário, conte conosco para agilizar a cobrança de dívida, conte conosco para cortar os subsídios, mas não conte conosco para arrochar salário de empregada doméstica, de porteiro, de motorista de ônibus. Para isso, não conte conosco. Vamos derrubar esse arrocho salarial.